Doutor Francisco Gonçalves, vamos para mais um assunto. Falou-se muito do hospital, você citou até na sua outra entrevista. Mas parece que vai atrasar, não vai acontecer em 2012. O senhor acha que é possível ainda que se entregue esse governo? O que o senhor acha? Qual a sua análise? A minha análise sempre foi uma só. Eu sempre debati, não contra o hospital em si, mas o modo operante que eles queriam colocar esse hospital. Eu sempre falei que os recursos da área da saúde teriam que ser colocados no Hospital São João de Deus, que já é uma estrutura definida, uma estrutura montada. Não, inventaram de construir um hospital num lugar de difícil acesso, o Hospital Regional de Saúde de Divinópolis. E o que que acontece? Você não viu nenhum político, seja presidente, governador, ministro, chegar aqui e falar os recursos para o hospital, para a movimentação do hospital, os custos do hospital estão agilizados, estão aqui. Nós tivemos aqui presidente, nós tivemos governador, ninguém assumiu a responsabilidade do custeio do hospital. Pelo contrário, no dia do lançamento do projeto do hospital, eu estava presente. E o projetista disse o seguinte, o que nós vamos gastar no hospital, seja 40 milhões, e o Rinaldo falou isso, o doutor Rinaldo, que ia gastar 40 milhões, enquanto o deputado nem sabia quanto que era, e ficou dando opinião lá, aí, e o Rinaldo assegurou, 40 milhões vão vir para o hospital, vai se gastar anualmente 40 milhões para o custeio. E de onde que vem esse dinheiro? Até hoje não tem definição. E vocês viram, teve uma reunião da Unimed, e a mesa diretora teve uma fala muito importante. Ele me falava o seguinte, eu falava para a plateia, que hoje, um deputado foi lá e falou que tem muito dinheiro para a saúde. Aí, o próprio diretor falou isso para a plateia, para os médicos, e que os planos de saúde hoje são um pedágio do governo, porque o governo não tem a responsabilidade de dar a saúde para o povo brasileiro. E, dessa maneira, os planos de saúde apareceram. E muitos não cumprem, realmente, com a função do plano de saúde, que são pagos, porque eles não sustentam os exames e, tampouco, o internamento das pessoas. Então, tem que se escolher muito bem o plano de saúde. Às vezes, os planos de saúde vão oferecer uma mensalidade mínima e não cumprem com o dever. Então, o pedágio, ele falou do pedágio do plano de saúde, é porque ele não tem essa responsabilidade. E nós estamos vendo aí que ninguém se manifestou que tem recursos para a saúde. Esse deputado falou, existe muito dinheiro para a saúde. Eu falei, não, existe muito dinheiro para a corrupção. Para a saúde, não tem. Doutor Francisco, recentemente, o prefeito Vladimir Zevido chamou o deputado Zanio Martins para fazer uma visita lá no local e aproveitou a oportunidade e pediu recurso para a conclusão da obra do hospital. Ele começou uma obra sem que planejamento que aquele recurso não daria. E como é que fica também o custeio do hospital? Eu digo sempre que esse prefeito, que esse mandato, é um mandato do futuro. Tudo bem vai acontecer amanhã, ano que vem, daqui dois anos. Aqui o que eu falei, o político tem que mentir. E não é o feitinho da minha parte. Porque esses recursos, por que ele está procurando o Jair Martins? O Jair Martins faz parte do orçamento da União. É um deputado influente no orçamento. Então, procura o Jair. Mas o Jair de Sozinho não tem condições nenhumas de assegurar recursos para o custeio do hospital. A emenda 29 foi aprovada. Eu vi deputados falando aí pelos quatro ventos, que ele foi um dos responsáveis pela aprovação da emenda 29, que vai assegurar recursos para a área da saúde. Na realidade, eu conversei com o Márcio Reinaldo, deputado Márcio Reinaldo, em Sete Lagoas, sábado agora, a respeito da emenda 29. Ele falou que um dos deputados que mais lutou nesse período, além do Rafael Guerra, de você, para o Linhares, atualmente, foi o Sarai e o Felipe. Então, a gente fica vendo aí a pessoa falar coisas que outros que estão lutando estão há muitos anos acompanhando a evolução da emenda 29. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.